A mulher na arte, ela sofre mais preconceito do que o homem? Sofre. Também? Sofre. O histórico de mulheres na arte é gigantesco, só que as conhecidas são meia dúzia. Entendi. E aí você sente esse preconceito? Atualmente eu falo, você sente isso? Você tenta colocar a exposição, sei lá, como na Pinacoteca de Santos que você colocou? Você sentiu alguma dificuldade? Não fala especificamente lá, mas em outros lugares você tentou colocar a tua arte e não conseguiu? Não. Comigo especificamente eu não senti. Mas a gente sabe que existe até pela quantidade de mulheres artistas de que você tem notícia, de que você escuta falar. Mas a gente está passando por um processo muito bom. O MASP, por exemplo, esse ano é um ano todo voltado às mulheres. Às mulheres. Então a gente vem num processo onde... Estamos com a exposição lá, né? Inclusive, tem uma exposição. Sempre existe, sempre tem, gente. Exposição no Museu do MASP, né? Maravilhoso. Aqui em São Paulo, quem não conhece ainda, venham conhecer que é lindíssimo também. Vale super a pena e recentemente teve uma exposição agora, né? Teve, teve. Tarsila, né? Tarsila. Tarsila foi muito boa, foi recorde de visitação. Filas imensas, gigantescas, gente. Impressionante. Bateu com 408 mil visitantes, se eu não me engano. Esse é o sonho, então, de André Araújo. Esse é o sonho de André Araújo, quem sabe um dia chegar lá. E vai, né? Eu espero, estou trabalhando com isso.